Oiê! Hoje eu tô com a Bruna do Desbocada! Menina! Eu mesma! Você é tão engraçada! Você acha? Os seus stand-ups são incríveis! A gente tá assistindo ainda esses dias, né, Rô? Um dos stand-ups sobre os pintos. Eu tenho um texto que é o Tipos de Pinto. Eu tenho um stand-up, na verdade, ele é para o público bem feminino. Então, eu brinco muito com essa questão do universo feminino e de uma tirada de sarro também de homem, né? Mas é muito legal! Sabe por quê? Porque fica um negócio bem assim... Não foi macabro! Não, é! Tranquilo! É bem legal! Que bom! Eu sou só fã! Bom, vamos fazer a minha opinião! Ótimo! Vamos lá! É para você dar a sua opinião! Minha opinião! Bom, de 1 a 6, que número você escolhe? 1! Vamos começar com 1! Você é ciumenta? Não! Não sou ciumenta! É uma coisa bem tranquila, assim, pra mim. Eu já tenho um relacionamento. Isso falando de relacionamento, né, homem e mulher mesmo. Já namoro há 3 anos. Eu confio muito no meu namorado. Claro que... É, até faz muito tempo que isso não acontece. Mas, se uma mulher ficar dando em cima dele desesperadamente, é óbvio que isso vai me irritar. Hoje eu vim falar dessas talarica pão com o ovo que fica dando em cima do nosso namorado, do meu namorado, do seu namorado. Até pela falta de educação da mulher. Porque a pessoa quer olhar, olha, discreta! Sim! Seja vagabundo! Exatamente! Sim! Eu não fico fazendo muita propaganda do Vitoru, porque eu não confio nesse povo aí, entendeu? Não vou ficar, ai gente, meu namorado é incrível, ele é maravilhoso. Eu não fico falando essas coisas, não. Eu só falo mal. Eu tenho ciúme do piso de casa. Eu não sei porque eu sempre tive isso com o piso de casa. É coisa mais doca! Daqui a pouco você vai achar que ela tá rolando no chão, assim, dormindo no chão, feliz, apaixonada no piso. Sim! Uma coisa que eu tenho maluquice, mas não é nem ciúmes, é maluquice, é de perder as tampas dos meus potes. Ai gente, que agonia! O que que é? Meia e tampa de pote, vão no buraco, vão no outro mundo, e tampa de caneta, vai, surge. Vamos nos seis agora, o que mais te irrita numa pessoa? Cara, eu sou ansiosa, eu não gosto muito de ficar esperando. Então, uma pessoa que atrasa, tipo, marca comigo, oito horas, aparece às dez, eu fico maluca. Ô, mas das duas horas, eu já estresse com 15 minutos. Sério? Não, eu tenho uma flexibilidade de horário, assim. É, não tenho flexibilidade. Ou marcar e não aparecer, eu fico muito puta, porque eu parei meu dia pra fazer, né? Pra fazer aquilo, pra esperar. Arrumei minha casa pra esperar a pessoa. A pessoa não aparece, eu falo, filho da puta. E a pessoa também, quando ela é lenta pra entender uma coisa que eu tô tentando explicar. Pode ser culpa minha. Eu posso tá explicando errado, mas não interessa, isso vai me irritar. Ai, eu também sou assim. Pô, eu tô te explicando tudo. Se lenda, mata, mata de catar nos grugumírios, chapear, lerdeza mata. Lerdeza mata. Mas, o que me irrita, é gente que acha que é muito legal quando ela é super chata. E você fala pra pessoa, cara, você é super chata. E a pessoa ri. Ela ri, e fala assim, você tá brincando? Não, tá sério. Você precisa de terapia, você é insuportável. Você acha que todo mundo gosta de você, mas ninguém gosta de você. Mas ninguém tem coragem de falar isso. Mas, às vezes eu quero reclamar alguma coisa, e a pessoa dá risada. Eu falo, não rir filha da puta Não rir que eu tô reclamando, puta Mas você não fala assim, momento que não é piada Momento seriedade Não, esses dias eu tava tendo uma festa no meu prédio Aí eu liguei por ter, falei, escuta aqui, o senhor por ter Você vai ter que resolver E comecei a falar e comecei a reclamar e achei super engraçado Ele começou a rir de você Ele riu, só que ele tava rindo da minha cara Ele tava se divertindo com o que eu tava falando Se eu não tivesse tão cansado aquele dia Eu teria ido de pijama e roupãozinho Bater lá e falar, gente, vocês não vão calar a boca? Seria de roupão e pijama? Seu pijama é bonito? Não é horroroso Pijama bonito, gente Eu não entendo quem tem pijama bonito Eu só tenho pijama, mas pijama é coisa de mendiguinho mesmo Aí eu tinha uns assim que eu descartei Minha mãe sempre fala, minha mãe e a Virginiana Ela falam assim, Cátia, a gente tem que pensar Que a gente pode estar dormindo, pode pegar fogo na casa E vai ter que descer Eu falo, mãe Ou então ela falava assim, você tá andando com a calcinha furada Porque às vezes tem aquela calcinha que você gosta Que ela é molenga, que é gostosa E a desgraçada fura, eu me sinto traída Ou então mancha um de candida, né? Aí arranca Com os dois dedos assim, a calcinha é cinza Fica horrível Mas você fala assim, ah, não é gostosa Vou pôr aquela hoje Minha mãe, você põe essas calcinhas Depois, se você é atropelada Você passa mal Se eu estiver atropelada A calcinha é o que menos É o menor problema Mandar de fio dental pra ser atropelada a sexo Bonitona Eu perco calcinha Como você perde calcinha? Eu perco calcinha Não que eu seja a namorada do vando, gente Não é isso que eu fico tacando calcinha por aí Mas eu tinha uma época que eu tinha uma agonia Eu precisava lavar a calcinha Eu tenho raiva de calcinha Agonia de calcinha suja Aí assim, eu tava em turnê Viajando muito E juntando calcinha Juntando calcinha Às vezes eu ia de uma série pra outra Série pra outra Série pra outra Lavava a calcinha Aí lavava a calcinha Esquecia no banheiro Do hotel E o pior, você não sabe O quê? Eu nunca vou esquecer Eu não sou uma pessoa que tem muito conjunto de lingerie Tipo Mas eu tinha dois Do sutiã bonito Conjuntinho É E perdi as duas calcinhas Dos dois conjuntos A porta com o sutiã lá desparcerado Esse foi mais triste Perder tampa de pote Eu já decidi que o melhor É você não ter parzinho Quer dois? Ou quer cinco? Pode ser dois Pode ser dois? Foda-se Você tem o botão do foda-se Quando usar Nossa, eu tenho muito botão do foda-se Na minha vida Ele é um botão grande Vermelho Assim Que ele brilha Porque qualquer coisa Já aperta Não tem Mas você só aperta Ou você externa Eu aperto Eu toco Tem gente que toca pagode Eu toco foda-se Tem vários momentos da vida Que é um Tipo? Ai, tipo Cobrança Do tipo Cobrança Não, gente, cobrando conta Isso não Não toque foda-se para isso Pague suas contas Não, isso aí não dá Cara da net Não, não sou eu Não, mas assim Uma coisa que eu toco muito foda-se É Gente que quer que você seja Uma coisa que você não é Só porque é o padrão Por exemplo Um padrão de beleza Padrões de comportamento Do tipo Ai, toda menina tem que ser meiga E se usar saia Sabe exatamente Como cruzar a perninha Ah, bate pra porra Eu falo o que eu quero Eu falo o que eu penso Falo o palavrão Que também é um foda-se Que eu toquei há muito tempo Eu também falo Mas eu tô me controlando agora Mas é porque A gente quer ser sincera Muitas pessoas não estão prontas Para o que a gente acha E ser sincera é um puta problema É um problema Quando a pessoa pergunta o que você é Acha Ela na verdade não quer saber No fundo o que você acha Não, ela quer ouvir o que ela quer ouvir Então Agora eu faço a egípcia Sorria Sorria e acenda Qual a melhor coisa do mundo E a pior Melhor Eu vou bem no mais básico E fácil E tranquilo Sabe Uma coisa que eu amo É Não ter hora pra acordar Não ter hora pra acordar Não ter hora pra acordar Podia ser uma pessoa Que falar Ai, Bruna Nossa Tem tantas coisas boas Encontrar Felicidade Encontrar praias interior A beleza do mundo Uma conexão espiritual E eu dei uma coisa Que eu amo Eu posso acordar Pior Acordar cedo Olha A minha melhor coisa do mundo É viajar E a pior Falar que eu não vou viajar Não terei minhas próximas Perder passaporte Ai, eu amo viajar É a melhor coisa do mundo É o melhor dinheiro É o melhor investimento da vida Eu consigo É isso É isso Pode divertir Foi Eu achei gostoso Foi ótimo Olha Quer se divertir mesmo Vai lá no canal No meu canal Desbocada Desbocada E eu estou com um show Aqui em São Paulo Também A temporada Que é o Desbocada Meu stand-up São todos os domingos Às oito e meia da noite É No Teatro Renaissance Que é riqueza Que é riqueza Vamos, vamos Vamos, gente Vamos, eu dou ingresso Vamos, Neri Vamos, nós vamos Até o final de outubro Todos os domingos de outubro Vá que vai ser uma diversão Vé, Mati Fio, beijo Obrigada Viu A link vai estar tudo É sempre tudo na descrição Taca tudo na descrição Dá like no vídeo, gente Se inscreve no canal da Kátia E arrasa Arrasa, é verdade Beijo